E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com Mega Noob 6, Mega Man 6, e vamos fazer agora a fase do Flame Man, segundo o meu guia, é o Flame Man que a gente tem que fazer, deixa eu ver, Thermal Power, Oil Field, Master of Flame, Mestre das Chamas, interessante, Eu tenho uns Mets aqui, eu sei que eu tenho que ter cuidado com ele, tá bom né, ali eu não vou conseguir pegar, quase que eu caí, vou ter que ter cuidado com esses carinhas, que vão ficar tacando fogo, e aí vai ser um problema pra mim se ele fizer isso, bom ele tacou fogo, Oi, não é? Aqui, obrigado hein, muito obrigado, e eu sei que esse fogo é fatal, um tiro dele, ou melhor, um golpe dele eu já erro, eita, ah, ainda me acertou, pronto, vou derrotar ele logo, Esse carinha eu sei que tem que derrotar assim, coitado dele, ei, é, eu consegui tomar dano pro inimigo que não faz nada, tá, não tem como chegar ali, infelizmente, é, não daria mesmo, é, aqui vai ter mais um, e é bom que, eita, quase, E é bom ter isso daqui, porque, os inimigos ficam tacando fogo, mas que foi assim, tá, vamos pular com calma aqui, que eu tô pulando e direcionando, sai, 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 eu não tô usando arma de chefes, então, não faz tanta diferença essa, cura ali pra mim, Apesar de que eu deveria estar utilizando arma de chefes, seria uma boa pra mim, isso, boa, o bom desse tiro do Mega Man é que, ele é um pouquinho maior, então, eu consigo acertar os inimigos que eu normalmente não iria acertar, Sério que eu errei de novo, ah, pronto, ele vai atirar ali, só acertar ele várias vezes aqui, é mais fácil, não é, opa, eita, sabia que ia dar nisso, mas ele não iria me interferir em nada, eu já tava aceso aqui, tá, eu acho que vai, não, tem não, Eu ia falar, porque eu acho que vai ter o, opa, ah, mas, felizmente, isso aqui não vai me afetar em nada, Tá, vamos ficar preparado que, opa, felizmente, é em mim que ele tá atacando, então, o tanto que eu deixe eles atacando em mim, não vai ser tão ruim assim, na verdade, Posso usar esse daqui, porque ela não é arma do chefe, então, menos mal, ela não gasta tanto, então, é melhor que me protege, E já chegamos no chefe, viu, eu realmente ter parado de utilizar, os, os, o save state não, qual o nome, o rewind, foi uma boa opção, Eu vou começar com essa arma aqui, pra ver quanto que dano que ela vai causar nele, quero ter uma noção, não tá causando nada de dano nele, Eita, eita, calma aí, não causa quase nada, hum, interessante, eu achei que ia causar um pouquinho, mais, alguma coisinha, mas não, não causa nada não, Ah, pera, deixa eu voltar um pouquinho, vou deixar totalmente carregado, ah, você usou o rewind, calma, não precisa ser tão agressivo, Só voltei pra corrigir uma coisinha ali, de nada, é algo que precisa de, ah, você usou, como você usa, Ah, vamos usar esse aqui, eita, ah, até onde eu sei, eu tenho que ficar perto, mas não tanto, No guia tava dizendo que isso aqui apagava o fogo dele, Ele tava com um de vida, ah, você não vai voltar pra tentar derrotar ele assim, já que é mais fácil pra você, Não, eu salvo ali, porque se eu tomar game over, já dá uma ajudinha, Mas não é porque eu tô salvando ali, tô usando o rewind de vez em quando, eu vou usar sempre, aí perde a graça, Opa, com licença, segura aí, acho que aqui eu não vou tomar dano, toma, eita, toma, quase, Ah, não tem como ficar parado no ar, tinha um Mega Man que ele ficava parado no ar, não tinha, Ou nunca teve, eu tô imaginando coisas, não faço a menor ideia, Você conseguiu, o Fire Blast, e o Rush Power Adaptor, O Rush, o Rush Forte, o adaptador de força do Rush, alguma coisa assim, Bom, vamos pro Stage Select, vamos aproveitar esse tempinho, dá pra ir lá na fase do, Do, do Nightman, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no meu guia, Ah, vamos terminar, em frente aos chefes, Ah, onde é que tava aqui? Enfim, concentra, normal, Bom, eu lembro que tinha algo falando disso, tá aqui, então vamos voltar, e aí a gente tenta fazer aqui as coisas com o, não, não é o Fire Blast, não é o Fire Man, é o Hall, Rush Power Adaptor, Power Mega Man, Espero que tenha como pular, essa transformação dele, e ficar tendo que ver isso daí de sempre, vai ser bem chato, Deixa eu ver se ele consegue, consegue? Legal, Ele destrói esses, é bom né, Espera um pouquinho, E, pronto, A gente, Falta, Ah, fala sério, eu tô utilizando Numa fase que eu já revisitei, Vamos impor limites, eu não vou usar em fases que eu nunca usei, eita, sai, Em fases que eu nunca, que eu nunca passei na verdade, que eu nunca usei, que eu nunca passei, Vamos impor esse limite, senão fica chato, eu não posso usar, não posso fazer nada, aí fica chato pra mim, Eu, por algum motivo, achava que o Eddie apareceria aqui, quanto que eu tô de, tá, tô com duas vidas e um, Energy Tank, Vamos recarregar aqui, eu acho que aqui, não, não é aqui que aparecem inimigos, Ah, eu sei que em algum lugar por aqui, eu vou ter que utilizar, Rush Power, Pra conseguir alguma coisa, pelo que eu sei, Ah, eu esqueci que eu não tô com um, Dá pra atuar, não dá, dá, Calma, Vamos voltar, que ele facilita pra mim, Mas eu tenho que ficar tomando dano desnecessariamente, Calma, ô, 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 tu não devia estar aí não, Eu vou voltar, tô nem aí, Eita, duas vezes não, aí é exagero, cara, Vamos impor limites, E você passou deles, Tá bom, eu vou considerar esse daí, Ah, eu volto pra cá, Será que com o poder do, não, É, o poder dele não... Flash, talvez? Não, nem o poder do Flash, mas funciona aqui, Tá bom, vai o Power Adapter mesmo, Pronto, já derrota, Pula aqui, Interessante aqui, O que que eu tô fazendo? Volta, 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 Interessante aqui, espera ele atirar, Isso, Calma, Ah, só, só segue, Só segue, melhor, Pronto, melhor coisa que eu posso fazer, Deixa, se vai, quieto, Me dá uma vida, Obrigado, Obrigado, É impressão minha, Ou ele me escuta todas as vezes? Na primeira vez que eu passei aqui, Na primeira vez que eu passei aqui, Eu pedi pra ele, O E-Tank, Ele me deu o E-Tank, Ah, eu achei que dava pra se derrotar com... Dá? Ah, Dois golpes, Dois golpes, Ele já era, Interessante, Esperava mais, Ah, Eu não posso pegar aquele E-Tank ainda, Preciso do Rush Jet pra isso, Rush Jet? Ele tá socando ali, Bom, Mas na primeira vez, Ele me deu o E-Tank, Da segunda vez, Ele me deu a vida que eu tinha pedido, Tá indo bem, Opa, Que eu tô indo, Tô jogando muito bem, E tem mais uma coisa, Eu ainda não comentei sobre, Mas, Vocês já devem ter percebido, Talvez, Ou não, Mas, A fase mudou, De cor, Tá laranja agora, Tá, Eita, Quase, O que servia pra derrotar ele? Deixa eu até ver aqui, Arma do Yamato Man, Eu não tenho arma do Yamato Man, Usou nas armas normais mesmo, Nós vamos causar um pouquinho de dano, Será que a arma dele causa dano nele? Interessante saber disso, Tá, Vamos salvar aqui, E vamos lá, Vamos enfrentar ele com a arma dele, Provavelmente eu vou derrotar ele, Nessa parte aqui, Eu vou ganhar alguma coisa, Ah, Interessante, Será que isso serve pra, Causar dano por trás, Causar dano por trás, Causar dano por trás, Acho que não, Causar dano por trás, Causar dano por trás nele, Interessante, Calma, Isso, É, Quanto aqui de flash, Ele causa dano? É, Pouca coisa, Não, Chega a ser tão, Na verdade, Não causa nem dano nele, Tá, Tá, Fire Blast, Vamos ver se o Fire Blast, Causar dano, Uh, Não deu pra ver se causa dano, Tá bom, Vamos colocar o Fire Blast, De novo, Pera, Ele não dá, Ah tá, Eu falei, Ele não dá rasteira, Mas por que que ele não daria rasteira? Faz nem sentido, Pula aqui perto, Causar dano nele não, Causar dano mais ou menos, Naquelas, Isso, Só tem que acertar, Onde ele vai cair, Ou, Eu posso fazer, É, Mais ou menos, Posso mais ou menos, Fazer, Isso aqui, Eu conseguindo acertar o ângulo, Eu consigo causar dano nele, É, Se eu fizer da maneira certa, Ah, Acabou, Estou bem, 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 Não esqueça que ele tem isso. Consegue... Olha só, consegue causar dano nele mesmo com o escudo. Interessante. Interessante isso. Só tem que ter cuidado que ele não tem o... Calma. Tem que ter cuidado que ele não tem a rasteira dele. O dash. O dash não. O slide. Calma. Eita, não vai me acertar não. Eu posso acertar ele com o escudo ainda. Perfeito. Causa um dano até que bom. Calma. Ah, toma. Perfeito. Tomei muito dano. Mas foi. Perfeito. Vamos ver o que eu vou conseguir com esse daí. Provavelmente eu vou conseguir alguma coisa a mais. Alguma coisa extra. Ou não, né? Vamos ver. Perfeito. Ah, conseguiu beat. A letra A do beat. Ah, interessante Essa eu não sabia Agora eu consegui tudo dessa fase Tá, consegui eletrar mesmo Bom, no próximo vídeo Deixa eu ver quem que a gente vai enfrentar A gente vai enfrentar o Blizzard Man Então, depois de a gente enfrentar o Blizzard Man A gente faz a fase do Centaur Man Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar nos outros dias Para verem os outros vídeos dos membros da Elite Clássicos Meu canal principal tá aí na descrição do vídeo Tô bem animado com essa série Esse projeto Porque eu acho que eu vou conseguir realmente postar Pra vocês isso aqui Se vocês estão assistindo, já tem a resposta Mas pra mim ainda é uma incógnita Eu tô conseguindo Então, provavelmente eu vou conseguir postar pra vocês Mas é isso Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos E até aqui no canal da Elite Clássicos finde diffuse i E aí Obrigado.